A cada cento de segundos que passam, dizem que são cento de indivíduos humilhados ou ignorados pela cor da sua raça, ainda culpam cor de pecado, quando já não é ela hoje são as roças, os centavos, os pilares deste preconceito de nova era o racismo perdeu o ismo, não é isso que eu sinto Mandela levou os calabôs para o porteio, o que havia escrito era publicado, não escondido, direcionado, difundido mas hoje não te dá a mostra, não o vês, hoje o sinto te enganaste quando pensaste que só o branco discrimina já que vês cor em tudo, diz lá, qual é a cor de minha rima porque és preto, gritas, o estrangeiro tem mais oportunidade que nós mas eu te preto, não escolho preto, para não ter mais pretos sem mós pretos, mano, mas sou esclavagismo, sou outra cor, mandarem vocês para que a leis raciais, simão, sabes que corto és porque vês pretos, negarem ser pretos, quiserem ser negros Porto África e negra, mano, não quero dizer que não sejas preto mas dizem que há muita diferença entre ser preto e ser negro chamar alguém preto e abuso porque somos negros de raça engraçado que com nós mesmos irmãos de outras cinzalas, de outras áfricas nos chamam mesmo nomas e uma língua diferente nós sorrimos tão orgulhosos que já não vemos a diferença é perigo a liberdade, a escravidão, o povo nem quer ser livre Fiz da puta, todos, pretos, negros, brancos, milagros, homenés vocês que acordaram as diferenças, para se discriminar entre vocês por cor, por religião, por gênero, por deficiência por nomes partidos, por capital, até por zero prevalência e a crítica, ser branco, moreno, ser ruivo, ser loiro discriminas a carapinha lisa, crespo, grisalho ou loiro reprimes o calvo, o bino, o caneco, o capuzo porque és mulato, és misto, sujeitas os olhos e abusos porque és grego, és troiano, és africano és único porque não és preto nem negro eu sou preto, negro e grunho se recriminas o homem, a mulher, o homo ou o hétero eu sou apenas humano, sem cor, sem crença, sem raça e sem gênero se és mulher pura ou não, muçulmano ou cristão eu sou apenas homem, senão humano, irmão se és figura pública, se liberdade, estrela ou governo eu sou o alternativo que te veio mostrar-te o apartheid moderno mano, começo a analisar esse ciclo racial não por onde começou temos que começar a analisar pelo fim só assim vamos realmente perceber o que é discriminação eu quero que entendas que não és rico nem nobre e o fato de seres pobre já não tem nada a ver com a cor da pele que te cobra o que seria do branco se a África fosse o mundo branco porque Hitler também fez escraves ainda assim eram brancos e tu preto quantos te vês mandaste polis por preconceito quantos salários roubaste pelo humano o merecedor era um preto porque fui um preto como tu quem te fez xenofóbico em teus bolsos seguidos que também não terás motivos óbvios mas basta ter-vos sem fã para seres experiente a discriminação de cara um preto pode querer matar mas é o mais pobre quem me disparará eu senti o racismo até no lircismo que escolhi dizem que sou sabiência rappers os pretos até o M virar MC é por isso que os que te destruíram por guito para entrar nesse ciclo para que seus filhos não sejam novas vítimas desse novo racismo porque a cor já não conta se te veres o canudo nas costas mas mola no fogo para as costas quentes de darem respostas para teres simpatia beleza e amizades seres exemplo de pessoa faz teres todos os risos que compraste menos de Grunio, Gaia e Doçambique do Kappa, da Angola, de Lima, de São Tomé, do Romel, Ted, Edson, da Luz, meu puto e do Valete, de Lisboa no país de uma rebinta escravo é aquele que faz de branco opressor dizem com lares que não tem bandeira, são refeiros sem cor pavetente-se um negro, do lado sou o ministro governador mas isso não lhes faz racista, eles só preferem alguém com a mesma cor se não discriminas, explica-me o tempo que não espero nas grandes filas e os tratamentos VIPs nas repartições desse teu governo planilas como explicas a diferença de cargos quando as habilitações são as mesmas porque o Tuga e os chineses embarcaram camponês desembarcaram excelências porque é que te humilhas, te autoescrevizas, desvalorizas, negro se os outros já fazem-te isso, pelo favor, pedires-te ou pedires quando precisas reclamas-te escravo, estrangeiro, colono, mas são exatamente aqueles em quem votaste que são os seus patronos, podes-me chamar racista mas não grita, para e pensa, será que se também te vezes guita te importarias com a pobreza, enquanto chamas-te nego escravo o que é que queres em troca, atenção, riqueza, justiça ou que tua cor seja outro, mano? esquece esse banho com Javel, porque o racismo do qual o mundo fala não tem a ver com tua pele, limite-te a amar os teus irmãos e se o racismo virá religião, reza para ter-se ou tenta amar a cor dos pagãos Jamão dizia que se o mundo é preto e branco, eu sou transparente mas vocês nunca se perguntaram porquê porque ele não quis ser a mistura dos dois mundos porque que ele não quis ser cinzentos eles adjetivam tanto a minha cor, mas eu não me envergonho dela pisem não se quiserem, mas comigo eu vou sempre atrás dela, vão vê-la sempre comigo eu e ela, meu orgulho eu a timbreava, vou sem frão, mas minha cor nunca seria o embrulho eu desfilo 24, 28, cabeça erguida a cada passo porque minha raça tem cor de pinço, do que falo e do que faço já a vossa tem cor de complexo, de ignorância e de hipocrisia de ingritidão, de inapidão e de uma falsa melancolia não discriminas, porque desrespeitas tu trabalhador de casa que raio do mar nos tuques, previsa teu irmão de trincheira e de causa é do preço de dinheiro que te faz melhor do que eu, e chamas de privilegiado porque vou lhes desenhar um povo que é teu, eu falo porque eles não acreditam que a sua própria raça é o supremo e põem a culpa nos outros afirmando de boca cheia que o racismo é um crime sentem branco se pretos se discriminam o que é o racismo, o apartheid não acabou apenas tomou outro nome, capitalismo o capital tem todas as cores, todas as línguas e idiomas não é norma do racismo, mas uma das suas formas mas uma das suas formas não é a norma do racismo hoje denigres tua personalidade e pintas a branca que roubaste como é que has se tratado com eles na tua própria personalidade pesaste que orgulho negro, sem famílias negras, mas negros não são aceitos que orgulho branco, se as brancas andam atrás do pau preto com mais leite se pretas não querem pretos, que amam as brancas, judiam os melates poucos melates usam as pretas, admiro as brancas, super mais um caso portanto, se sou racista tu também és, ela é, todos somos e teorias de vitimização já basta ela, por todos nós um dia fomos ao fim do caso somos todos filhos de todas putas mas fingimos que não direto ou indiretamente tentamos retribuir o preconceito que nos dão quando vimos ser imparciais ou quando retribuis o preconceito dos outros tu estás a piorar esse ciclo racial preconceito ou outro mas também quem foi o filho da puta que inventou essa merda de raças o filho da puta que deu nome às raças se a raça fosse simplesmente raça todos seríamos da mesma raça não é querer ser racista mas aposto que foi um branco que inventou essa merda para discriminar outro branco mas ainda há tempo todos aderiríamos à única raça que nos difere quando a próxima te perguntarem de que raça és diz simplesmente que és da raça humana és da raça humana joel 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 Obrigado.